Oi gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem. Comigo já tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. E hoje, gente, eu vou fazer um estrogonofe. Aqui na panela já tem o óleo, coloquei alho. E agora vou só esperar esse alho dourar, né? E vou colocar cebola e o frango. Que o estrogonofe hoje é de frango, tá? O alho já está bem douradinho. E agora eu vou botar a cebola. Gente, vocês não têm noção do cheirinho de alho que está subindo aqui. Olha só, a cebola. Aí vou deixar a cebola murchar um pouquinho aqui para colocar o frango. A cebola já murchou. Agora eu vou colocar o frango. Gente, estrogonofe de frango é uma delícia, né? É o melhor. Vamos estrogonofe de frango. E agora... Vou deixar o frango dourar. Gente, não esquecendo, né? Do arrozinho. Olha, o arroz já está aqui quase pronto. Arroz com ervilha e milho. E é isso, gente. Aqui mexendo o frango. Rapidinho fica pronto, né, gente? O bom do estrogonofe é isso. Porque rapidinho você faz um almoço, ou janta, o que preferir, né? E é isso, gente. Me acompanha aí, tá bom? Se estiver gostando do vídeo, já vão deixando seu like aí, tá bom? Para me ajudar. Comenta. Fiquem à vontade, tá? Comenta alguma coisa. Se está gostando. Se não está também, né? Pode comentar, tá? Aceito críticas. Eu sei que... Eu sei que você disse... Eu sei que você disse... Você disse que você não está bem, né? E me diz o que é wrong e que você nunca disse que você sentiu esse jeito Porque você tenta ficar forte e fake a smile until eu lhe olheu Mas eu conheço você até muito tempo Pronto, gente. A carne já tá bem douradinha, tá vendo? Tá bem fritinha no ponto mesmo. E aqui é chimichurri. Vou colocar também tomate. Vou colocar também açafrão e páprica. Dá todo um sabor bem especial, né? Olha só que cor linda. Sou apaixonada nessa cor. Amo, amo. E é isso, gente. Agora é só ir colocando o restante dos ingredientes. Gente, eu não esqueci do sal não, tá? Vou colocar o sal agora. E em seguida vou colocar também o molho de tomate. E vocês vão vendo tudo aí, tá? Lembrando, gente, que eu não tô ensinando nenhuma receitinha, tá bom? Tô só mostrando o jeitinho que eu faço. Não tô ensinando. Olha, gente, o arroz já ficou pronto. Tá vendo? Só falta agora o estelganol ficar pronto, né? Aqui vou colocar o molho de tomate. E vou colocar também mais um pouquinho de água. Não vou colocar mais molho de tomate, gente. Esse aqui tá ótimo. Tá bom. Porque ele é bem concentrado. E ainda eu vou colocar mais um pouquinho de água. Pra cozinhar mais essa carne aqui. Né? Olha, mais um pouquinho de água. E é como eu tava falando, gente. Eu não tô ensinando. Eu tô só mostrando o jeitinho que eu faço, tá bom? Então, cada um faz do seu jeitinho. E esse aqui é o meu. Vou deixar cozinhar. Prontinho. Já tá cozinhado. Agora eu vou colocar o creme de leite. Depois eu vou colocar o ketchup e a mostarda. Tem gente também que coloca duas colheres. Eu não vou colocar duas colheres de cada um, não, gente. Que eu acho que fica muito forte. Eu vou só colocar uma colher de ketchup. E uma colher de mostarda. Olha aqui. Uma colher de ketchup. E agora, vou colocar uma colher de mostarda. Eu gosto assim, gente. Só coloco uma colher de cada um, tá? E vou mexer aqui. Deixar... Engrossar mais um pouquinho aqui. E... Pra finalizar, né? Prontinho, gente. Prontinho, gente. Olha. Já tá bem grossinho. Do jeito que eu gosto. E agora eu vou só montar o pratinho aqui. Olha, gente. Fiz essa gracinha aqui com o arroz. Já coloquei a batata palha. E agora eu vou só colocar o estrogonofe. Olha só, gente. Que delícia. Gente, espero muito que vocês estejam gostando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, gente. Não esqueça de deixar o like. Você deixando o like, o YouTube vai entender que você gostou do vídeo. Vai entregar pra mais pessoas. E... O canal vai só crescendo, né, gente? E é isso, gente. O pratinho de hoje é esse. Amei. Amei a montagem do prato. Ficou uma gracinha. E... O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado aí. Da receitinha, né? Foi o estrogonofe. Um arroz branco. Batata palha. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o like. Comenta, compartilha. Ativa o sininho pra não perder nada por aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.